Ae, voltamos com Pokémon! Oi gente, Dioguinho voltou! Que dia de saudades! Eu espero que o áudio também seja de volta. Vai ter qualidade. Então gente, no último episódio... Não, o computador tá saindo fumaça. Eu acho que no último episódio a gente ganhou a Insignia. Quase. Ele funciona a lenha, mas é... Nesse episódio a gente vai ter que... Arroi! Por você, eu vou vilajar qualquer... Quê? Eu vou vilajar uma paquera. Eu tava paquerando. Por você. Agora bicha. Diga pra onde vamos que eu te levo. Eu te levo até os fins do mundo. Vamos para Slateport, é o lugar que a gente não foi ainda. Ah, peraí, deixa eu ir pra... Eu quero falar com o meu papai. Não. Pra que falar com o seu pai? Vai ser adultado. Vamos, pica! Não, não. Uma coisa que a gente não falou é que esse único jogo de Pokémon que o personagem principal tem um pai. Tipo, que aparece no jogo... Que aparece no jogo, pelo menos. É a única geração que tem isso. Não sei por que uma Pokémon silicone faz isso. Ele tem alguma coisa contra a paz... Não sei se dá. Acho que o meu shout out O Dioginho É muito dinheiro É verdade Aí o papai eu quero enfrentar aquilo, você está mais forte Eu afirmo isso com o número de insignias que você ganhou Para o Gui Grandüt de Mandate Olha que gui do meu pai legal Nem para falar.... E no próximo episódio! No próximo episódio a gente enfrenta ele. Cadê você? Tchau, Daniel. Viva feliz pra sempre. Andando na areia. Pica! Oh, droga. Imagina você ser um NPC num jogo. Você sempre ficar andando pros mesmos lugares, falando sempre as mesmas coisas. Inclusive... Tem a saga lá de Hunter x Hunter que você entra no jogo, né? Você não. Os caras aí estão no jogo. Aí eles ficam falando com o NPC assim. E eles ficam tipo... Oi, qual é o seu nome? Aí o cara fala... É, você gosta de doces? Eu também gosto. Aí eu ficam tipo... Aí tipo... Você pode nos dar uma informação? Ele fala... Ah, você gosta de doces? Eu também gosto de doces. Aí eu ficam tipo... Por que que tu tá falando a mesma coisa toda hora? Ah, porque é o NPC, entendeu? Mas então, né? Vamos pro Slutport. Ok! Slutport. Levantar as âncoras. Pica! Vamos velejar, meu querida. Vai nomear Slutport pra Slutport. Vamos lá, Slutport. Slutport. Olha quantos treinadores. E... O que é aquilo? É um navio? Uma coisa que eu gosto do Emerald é que tem bastante batalha em dupla. Tipo, eles aumentaram bastante batalha em dupla zona. Chegamos Slutport. Legal! É um navio legal. Tá. É um navio legal. Eu suponho que você vai visitar o Capitão Externe e entregar o pacote Devon? Essa Capitão Externe é de... É uma pergunta isso. Externo de navio. Alô? Bip! Olá, bicha! Sou eu, Roxane, de... Mentira, sua nome não era Roxane. Nem lembro qual que é. É um vídeo de Brawly que você está subindo no ranking dos treinadores de uma forma incrível. Bem, eu prefiro dar um comentário, mas ainda não posso te desafiar. Eu prometo que vou melhorar o Emerald Nasa para que possa nos desafiar novamente. Ai, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Tchau. Não faço ideia como eu consegui o nosso número. Fala de novo pro seu pai. Ah, deixa eu escapar dos treinadores. Fala aí, ó. Olá, treinador! Se você quer refrescar-se, tome uma soda pop. É muito boa, garanto. Este vídeo foi patrocinado por Soda Pop. Eu pensei que ela nos dá algo, só que ela não. A soda que é pop. Batalhas chatas não valem o esforço. Batalhas chatas não valem o esforço. A soda que é pop. Ela é a K-Pop. Gay Pop. Ela gosta de Gay Pop. Ela gosta de Gay Pop. É a nota, ela é Pi. É a linda Pi. Pessoal, eu acho que esse episódio sai só depois do que eu peguei. Ah, não. Isso sai primeiro. Não, sai, sai agora. Tá saindo hoje! Vai sair, ó! No forno! Tá no forno já! A gente tá fazendo uma live, se eu não sabia, não. Tá no forno! No YouTube. Esse episódio vai sair antes do que o último que a gente tá comentando. A gente já sabe qual é o próximo jogo, galera. E eu vou jogar. E, ó! Não é, não. Fornografia, ó! Lembra do que a gente tá falando, ó! Ó! Joguinho! Fornografia, ó! Não é porno. É, mas só tem uns homens. Acho que não! Tem umas meninas. Tem uns homens pelados lá, você gosta? Nua? Mentira, tem uns homens pelados. Esquentou, hein! Deixa eu mostrar a menina agora. Tem uns homens pelados. Tá nisso, velho. É a substituta do Dioguinho. Não é, mas é um jogo meio parado. Eu vou te mostrar como é, pode ver, porque posso vai deixar ele! Tá isso, ó! Vou jogar os jogos de relacionamento. Onde eu tenho que conquistar as gambas. Mano, eu acho muito chato esses jogos, Dioguinho. É esses que eu vou jogar. Que? Você é um surfista? Tô ligado que na Steam deve ter um monte. Nossa, tem. Ah, tem. Vou jogar. Não só na Steam, né? Tem várias. Tem até aqueles que você espirra e as garotas ficam peladas. Ah, é esse, mano! Ah, já tem um jogo depois desse que eu vou jogar. Tem esse aí também. Senhora Rocha, por favor, você poderia matar essa vez, mano? Queria que você molhe as garotas também. Tem. Perfeito. Tem o famoso Sailan Kagura. É esse mesmo. Ah, o Sailan Kagura é... É, tá na veia do Dioguinho. Tem um jogo que você faz massagem nas garotas. Ah, é? Aonde, Daniel? É outro Sailan Kagura. Ah, tá. Já saiu. Ele saiu pro Switch, certo? Já saiu. Saiu no Japão, não saiu. Senhora Rocha, meu Deus. O Lugman desmaia. Ê, Bunda Red. Desmaiou perante a... Poluição. Não, não pode, Bunda Red. Não pode. Não, isso é errado. Errado. Senhora Rocha vai dar bronca em você. Senhora Rocha... Ela tá brava pra caramba. Senhora Rocha, a cara dela, mano. Ela não mexe com a Senhora Rocha, hein, Dioguinho. Senhora Rocha tem uma família pra sustentar. É a primeira vez que você vê ela. Toma cuidado com o que você vai falar com ela, hein. Ela é uma senhora de idade. Ela tem uma família pra sustentar, esse emprego com o Rodolfinho com a bicha não paga bem. Apesar que ela tá no nível 11, ela é uma idosa. O sonho dela é conseguir dinheiro suficiente pra fugir do país. Isso aí evolui o cedo, né? Esse evolui o cedo, né? Tá certo. É igual os treinadores que tem os Dragonite nível 30 aí. Às vezes é a vida, né? Às vezes você tem que evoluir cedo na vida. Uma coisa que eu achei legal é que no Ultração, Ultramon, na Pokéagenda fala... Por que que o Salandite é só a fêmea que evolui? Eles dão uma explicação lógica, entre aspas, de por que que só a fêmea evolui. É porque tipo, a fêmea é a dominadora, sabe? Ela faz todos os machos sendo escravos e trazer comida pra ela. Eu tenho ela... Eu uso uma no meu... Nutrição. Ainda não evolui. E aí tipo, já que os machos não comem, eles não evoluem por mal nutrição, entendeu? Então, fala isso na Pokéagenda, eu achei legal isso. Mas não faz sentido, porque aí depois quando você pega ele, você pode nutrir. É mentira. Ou eles têm uma predisposição genética pra ser fraco. É, aí faria mais sentido. Ou só quando eles serem machos, eles não irem mesmo. Ah, então o Saletison é um Pokémon que eu ouvi e falei, eu quero o meu time. Que eu acho da área. Eu achei realmente o bizarro. É o Saletison. Olha o Daniel de novo aí, olha o Daniel. Tem um Dratino, hein, Daniel? Eita, cobrinha aí. O que é essa cobra do Daniel aí? Essa cobra roxa dele. Mordidinha na cobra. Mordidinha na cobra. Mordidinha. Ai, meu Deus. Vamos acabar a gravação. Ai, ai, ai. Eu venho aqui pra isso. Eu arranquei fora. Ai, gente. Logo, logo eu vou jogar Toc Toc, velho. Ai, Jogi. Logo, logo. Você não sabe, menina. Mas vocês estão me trollando. Você que está se trollando. Você que está jogando Jogi. Não é a gente que está se trollando. Você tem que conquistar as meninas. É isso aí. É. Você tem que ficar fazendo amizade com elas. E como todos esses jogos de relacionamento todas são apaixonadas por você. Tem que ser umas memoráveis na história do jogo, Jogi. É, tem que ser umas memoráveis. Ataque covarde. Mas você acha que é violência de... Não, tem ser umas memoráveis. Só saiba disso. Flygon é um pokémon que eu acho legal, só que tipo... Ah, você não vai, Jogi. 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 Não vai, Jaiii. Não vai, Jogi. É a minha corda, Pai. Sim. Todas as cobras, eu gosto de manter. Principalmente as roxas, parece que não tem circulação sanguínea. Ok. Tchau, Danatini. Nossa, a senhora roxa é muito forte, meu Deus. Não. É. É de se esperar, né, senhora roxa. Essa foi uma batalha, posso sair da hora que perdi. Eita, 6 garrafas de solda pop, paga a gente solda pop Isso ai na verdade é aquele energético né, você vai precisar porque foi muito trabalho Então gente, eu vou fugir dos treinadores aqui Caraca, era só poquinha Para com isso Poção Precisei recuperar Mexe ali, seu trabalho ali Eita Cadê o Jesus Igual? Olha o batalha em dupla aqui A gente deu uns dias de conversa Esse cordaçal aparece muito com uma flor, bichigante Que dia de janeiro? Dia 17, ele estava de férias Opa, veja só, minha boia amarela Ele estava de outra vez Ele apareceu? Quando ele não estava aqui Ele não gosta de você, Jogui Essa é a questão Como? Eles são os servistas Que? Oi? Eles surfam na boia, radicais Eles são radicais Eles, eles surfam na beiradinha Eles são tão radicais que eles não sabem nadar e eu tenho que usar boia Jato d'água Achei engraçado que jato d'água é só uma gotinha que você joga dela É uma cuspidela É uma cuspidela Alguém vai mimir Por falar nisso, a terceira geração está no Pokémon GO Da hora Aparece muito Gulpim na minha casa Você já está inteiro? Eu já tenho o... Eu não sei se você está inteiro O Bagon Não, não tem Não está inteiro ainda Então não está inteiro É rapaz Então você está vendo informações falsas Eu sou uma bicha Eu sei que tem tipo muito Gulpim na minha casa Tipo, muito assim Até cansei, desencanei de capturar Gulpim É um Pokémon Estômago É um Pokémon Estômago Olha só que conceito bom para Pokémon Pua 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 Pala 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 Joguinha gay Isso eu sabia Ele gosta de Peri Se desenvolver o gay no próximo jogo Ah, vou mesmo Eu também vou E se todas as garotas fossem Forrem caras E se for tudo trap Então assim, pode jogar na aula E se, Dioguinho? Elas na verdade são casadas e tem filhos. Elas querem um companheiro pra cuidar dos filhos delas. Não, eu sou bom. Elas pegam e... O que você faria se sua namorada falasse isso pra você? Eu ia falar... Ah, acho que eu tô... Tem um usar vermelho aqui, eu não sei. Oi, mamãe, mamãe. Alô, mamãe, senhora rocha, você me ligou? Oi, senhora rocha, eu tenho que te levar os óculos que você pediu pra mim de miopia e astigmatismo? O quê? Você não vai poder buscar ou você vai buscar seu filho negro peludo na escola? Gente, vocês não vão me trollar, né? Esse jogo não tem nada... Meu, a gente não tá te trollando, Dioguinho, a gente tá... Você que quer jogar esse jogo? A gente te trollou com Zelda? Nenhuma vez. Ah, não. É, é! Ah, não. Não, pessoal. Não, você sabe que é um jogo que eu tenho que conquistar as menininhas. Previsão. E que tenha cenas da hora. Não, é. Eu não vou mentir, é isso. Você tem que conquistar as menininhas. Você tem que fazer uma amizadezinha com elas. E aí vai rolar os menininhas. Com todas elas. Ah, e tem a historinha do jogo, né, Dioguinho? Ah, é. Tem os plot twists aí do jogo. Mas não tem menino nessa história não, né? Tem, você. Não sou eu. Só você. É, tem os plot twists pesados, hein, Dioguinho. Se prepara, hein. E a menina que é um garoto, na verdade. É verdade. Você vai. Não deixa pra lá. Ó, tem até uma menina que gosta de mangá lá, hein. Tem uma menina que gosta de fazer cupcakes. Respondo só uma coisa. Tem morte? Não. Não. Não tem morte. Eu vou falar que não tem morte, Dioguinho. Mas tem... Morte assim. É, não tem morte. As meninas são meninas mesmo? São. Aí eu não sei, né? Aí você vai ter que... Então, tem uma menininha que gosta de cupcakes. Tem outra que gosta de brincar com sei lá o quê. Com a vida. Com a Netflix. Tem outra que gosta de... De que? De mangá. A outra lá não lembro. A outra gosta de piano. Vocês estão parecendo que estão me trollando. Ai, já falou. Mano, o Patrick não vai acordar não. Meu Deus, Patrick. É o Patrick mesmo. Patrick é mau. Bob Esponja. A senhora Rocha está sonolenta. Daniel. Eu estou sonolento. Daniel, Daniel. Já falei para não dar bom dinheiro. Gente, eu não quero pegar spoiler. Eu não vou olhar. É, tá certo. Não é para pegar mesmo. Não olha. É, não olha. Você vai estragar a sua surpresa. Estragar as cenas. Os plot twists você vai estragar tudo, Dioguinho. Posso te falar que o plot twist você nunca vai imaginar. Você nunca imaginaria isso. Isso eu te garanto. Aaaaaaah. Eu não quero jogar esse jogo. Oh, perdi. Vai jogar no seu PC, não no meu. Ah, não vai. Não, é problema aí, hein. Vai sim. Eu quero ser sua amiga. Joga o estalo vírus no seu PC. Sim, sim. Não quero não. Deixa ali Dioguinho, o Josival Júnior. Oh, Josival Júnior. Amigo. Amigo. Chegamos numa cidade com a melhor música do jogo. Outro genasio tem ginasio? Reuniram. Então, a gente tem que procurar o capitão externo né, vamos ver aqui do estaleiro externo, será que ele tá aqui? Acho que não. Vamos ver, vamos ver né. É você? Se isso vai aqui, aquilo vai ali. Então, onde que vai essa coisa vai? E aquele negócio hein? Mas, onde é? Poxa, eu não posso decidir cara ou coroa e decidir o quê? Ai que susto! Oi, eu sou o Doc. Capitão Stein encarregou-me de projetar no navio. O que é isso? É um pacote Devil. Que pena. Capitão Stein foi a algum lugar, ele disse que tinha um trabalho a fazer. Tá, então ele tá em outro lugar, tá? Ele não tá aqui não. Vamos lá procurar né. Eu não mostrei antes, mas aqui tinha um monte de membro da equipe Aqua. Aqui tinha um monte de membro da equipe Aqua bloqueando o caminho. Por quê? Ah, por quê? Ah, você tinha que falar com o Doc pra liberar o caminho. E eles foram pra onde? Pra onde eles foram? Deixa o psycho operar os bichos. Isso eu lembrei que a gente não tem nem Pokémon pra usar cutting. Que o inútil do Jeff Bluff não aprende. Cut. Ah, que lugar é esse? Vai tá aí não, vai ir não. O mar sem fim sustenta a humanidade. Museu Oceânico. Tá? Certeza que não vai sair. Pode sair. Ai meu Deus. Cê ainda vai me cobrar pra entrar. Moça. Moça. Seu museu tá sendo invadido por ladrões. Cê vai me cobrar pra entrar. Ah, não são ladrões. É só um ladrão. Ah, não sou ladrão. É só um grupo de cosplayers que... O que você faz aqui? Oi? Que moça de piratas. Sou membro da equipe Aqua aqui. Você me venceu antes, lembra? Lá no túnel Rosturf. Aqui, tome isso. Você tem que me perdoar. Exateme 46. Que é... Que é... Que... Já fui! Que é... Chief, eu acho. Só que não é muito bom. Tô aqui. 46. Ladrão. Temos um ladrão no bolso. E a gente... Eu descobri o que que é Afanop. É Snatch. Nem lembro o que que Snatch faz. É aquela que cê... Cê pode usar o... O buff do oponente. Ah, tá. Calma. Eu não tinha 50 reais. Vou ficar devendo pra recepcionista. Hehehehehehe. Como cê passou, então? Como... Por que que eu não posso passar se não tiver dinheiro e ele pode? Me fala. Me fala, Daniel. Me fala, Daniel. Que fala, Daniel. Eles são preconceituosos com bichas. Que palhaçada é essa? Eles são preconceituosos com bichas. E eu vou botar o Benjamin na frente. Por algum motivo. Por que? Não precisa de qualquer coisa. E é que piaca, eu só quero o bem de todos. E roubaram o Pokémon dos outros também. O que é aquele cara ali é? Sabia que... Vamos! Sim. Se você está procurando Sterne, então você me achou. Ah! Deve ser as peças da Devon que encomedei no Mr. Stone. Obrigado. Isso é ótimo. Podemos preparar a nossa expedição. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Espera. Nós vamos ficar com isso. O que? Quem são vocês? Só fazer aqui minha água. Nossa chefe quer sair. Cala a boca. Ele dá logo isso. Ele falou, cala a boca, tio. Cala a boca. 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 Vai jogar Turma da Monica? A droga. Tem Magnemite. Éba! Será que ela quer jogar Turma da Monica? Eu queria jogar mais... Tem o Doki Doki. Eu queria jogar um mais forte. Mas... Mas aí o Doki vai ficarem chorando... Você quer um jogo mais forte? Doki Doki! O Dioguinho, aqui a gente falou isso na casa das meninas Você tá vendo a mão do bunda head? A mão dele tá deslocada pra trás Sim, só que aí o Doug fica Ai, foda, ele tá o canal Ai, sei lá Ah, você tá falando do Sei lá em Kagura Ai, ai, ai Eu sou gay Eu não gosto desse jogo O Dioguinho é gay Tem essa frescura aí pro demônio Mil canais Jogam esse jogo não foi deletado Aí ele fica assim Ai não, porque né O Youtube pode acabar com A Youtubeiu Eu sou um coreano muito chorão Perdido Depois do Daniel que é autista É, eu falei É, rapaz Menino tá falando só umzinho Vixe, acabou o episódio Acabou aqui, acabou aqui Ah, a senhora roja Olha o bagon ali, eu queria um bagon no meu time Se a gente achar Eu sei que bagon vem de dragon, mas eu acho que foi assim É bacon Tá bom O Dioguinho é gay O Dioguinho gosta de pênis Ele gosta de saquinho Aí ficou falando Vai te jogar a serã Lógico Vamos deletar aqui, mano Você acha que existem mais pessoas surdas Ou mais pessoas cegas Eu também não sei Será que tem uma estatística pra isso Pesquisa aí, Dioguinho Vai lá, jovem Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ô Siri, ô Siri, Siri Existem mais pessoas cegas ou mais pessoas surdas? Ô... Ô Siri Ô Josi Ô Boiola Você mesmo, Boiola Ô Boiola Mostra aí, Boiola Mentira Se inscreva no canal Comente, compartilhe e dê like Ah! Também não gosto Eu não gosto de... O que é esse canal porcaria aí, Capitão Lava? Quem gosta desse canal aí? Eu não gosto Eu já dei um ponto Ae, Joey O que eu perdi? E agora? Se nós não pegarmos o que viemos roubar Não esperávamos sermos Interrompidos para aqueles que também Ah, meu Deus, quem é você? É o pirata! É o rei dos piratas Ele parece até... Ele parece até o... Qual é o nome daquele cara que fez o zonro? O Antônio Bandeira Você parece o Antônio Bandeira Eu vim para ver Por que estava demorando esse roubo? O Antônio Bandeira de pirata Vocês não conseguiram roubar uma simples criança? Somos a Equipe Aqua E nós amamos o mar Eu sou o líder da Equipe Aqua O Arte... Amar o mar Como ousa interferir com a gente? Não! Você não pode ser... O quê? Você não pode... Você não é a Equipe A? Magma? Espere, isso não está certo Certamente você não é Pokémon, pessoas Toda vida depende do mar Tá bom, mudou de assunto de repente né? Então a Equipe Aqua se dedica a expansão do mar Ó... Você não concorda? Por uma pesquisa do IBGE Ele... Ele pega tudo... Qualquer tipo de deficiência Fala lá que... Em primeiro costuma ser visual Mas eles não consideram só pessoas cegas Mas pessoas como... Precisa usar óculos... Alguma... Ah, então é só o deficiente Não, mas aí é a casa mais grave Não só... Se bem que... Cegueira... Ah... Nem sempre é tipo... Você vê só preto, sabe? Sim Às vezes a cegueira é tipo um borrão extremo assim, sabe? Tipo, eu sem óculos eu vejo um borrão Mas eu sou cego Eu sou quase cego Eu tenho 5 graus de mim Vamos encerrar esse episódio aí? Vamos! Vamos! Oh! Silver Santos! Silver Santos! Silver Santos! Tem certeza que já então encontramos Real do mundo garante? Silver Santos! Agora eu apresentei pra você Se não O meu nome é Scott Silver Santos da Flórida Eu só vi a equipe álcool fugindo Esse é o Silver Santos da Lola Form É, ele de férias Mas não sei não Mas não sei não Talvez este treinador Falou bem Eu acho que você vai ser uma boa amizade Ei Então vamos registrar nas vossas poker naves Ae Abre aí sua poker naves Abre aí Abre aí Abre aí Abre aí Abre aí Abre aí Registrou Silvio na poker naves Eu gostaria de acompanhar você Mas tenho que moleter meus olhos Não estar lendo todos os outros também Então vou viajar para outra cidade Procurar Te vejo depois bicha Ae Agora eu posso ouvir Eu posso ouvir Do... 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 Todo dia Cadê? Cadê? Seu vizinho Olhar fulgazo Oi miz Você sabe que o pokémon pode se encontrá-lo em muitos lugares Ou nas lutas, no mar e na grama Zoral Times Como em vários treinadores Então também tenho que ir para todos os lugares Ah Ah Vamos encerrar logo esse episódio Vai meu filho, termina lá Oi bicho Vocês sabem que Acabou Então gente, no próximo episódio Vamos ver o que essa tarde nos reserva Tchau No meio dos episódios eu vou lutar com os treinadores Tchau Até Tchau